Olá, sou Alex Ramos, começa agora pelo YouTube, o Jornal Outro Nível, desta terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Ambulância e carro de passeio colidem frontalmente em Urbano Santos. A apostadora ganha mais de R$ 50 mil, não recebe prêmio e caso vai parar na delegacia. Justiça Eleitoral avalia a eleição como bem-sucedida em Urbano Santos. Carro desce desgovernado na Avenida Manuel Inácio e atinge outros veículos. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. A Justiça Eleitoral avaliou a eleição como bem-sucedida em Urbano Santos. Veja. Assim que os portões foram abertos para a votação do eleitorado urbano santense, filas começaram a se formar diante das sessões. Aqui do meu lado, o eleitor de Gé, ele que vota na sessão 85 aqui do Colégio Assunção. Para você, a importância de exercer a cidadania? É com muito prazer que a gente se desloca da casa para exercer a cidadania, porque é uma das datas que eu gosto muito. Quais os critérios que você adota para escolher o seu candidato? Não, a gente procura analisar o perfil de cada candidato, o vereador e o prefeito também, né? Porque a gente já tem o da gente, a gente tem que votar neles. Acordou cedo? Cedo, cedo. Alguns candidatos tiveram que aguardar sua vez. Outros chegaram mais tarde, quando as filas eram praticamente inexistentes. Nos encontramos, nesse momento, no maior colégio eleitoral do município de Urbano Santos. Aqui, 3.146 eleitores estão aptos a exercer a cidadania. E até o presente momento, você pode observar, a movimentação está bem tímida. E as eleições seguem dentro da normalidade. Os eleitores exerceram seu direito ao voto para eleger prefeitos e vice-prefeitos, além dos vereadores que vão ocupar as câmaras municipais, como foi o caso dessa jovem estudante que foi às urnas pela primeira vez. Aqui do meu lado, a eleitora Angelina Lopes, apenas 16 anos de idade, mas já tem a consciência da importância do voto. É isso mesmo, né, Angelina? Sim, senhor. E a expectativa? Que tem um passato melhor com o prefeito bom do local. Ansiosa? Não. Tá tranquila? É, seja o que Deus quiser. Até o final da manhã do último domingo, dia 6, eleitores tiveram que ter um pouco de paciência para exercer o direito ao voto neste colégio do bairro São José. Aqui no colégio Paulo Diniz, no bairro São José, os eleitores estão enfrentando uma fila. Muitos deles estão do lado de fora do colégio, aguardando chegar a sua vez. 25 mil 521 eleitores estavam aptos a votar no pleito deste ano. E quem se dirigiu às urnas foi o bispo Nonato. É um dever, né, nosso, escolher o nosso gestor, vereador, para representar nós, diante da população, ter voz diante de quem está no comando, falar. Então a cidadania, para mim, é um ato importantíssimo, dever de votar. Agora, quais os critérios o senhor adota para escolher o candidato a vereador, a prefeito? O histórico. Eu adoto o histórico. O trabalho. A palavra do candidato, né, o compromisso dele com o povo. Eu adoto esse critério. Se mantém a cidade organizada, são esses os deveres de um político, né, que ele tem que ter em mente. Não deixar o povo jogado. Organizar a cidade, manter o povo organizado. O prefeito, ele não resolve tudo de uma cidade. Seja aqui em Urbano Santos ou no Brasil inteiro, sempre haverá problemas. Mas ele tem a obrigação de manter em ordem. A delegada, Rafaela Rocha, falou com a TV Outro Nível sobre a situação da eleição no município de Urbano Santos. Acompanhe. Aqui do meu lado, a delegada, Rafaela Rocha. Doutora, até o momento, como estão as eleições aqui em Urbano Santos? A votação está tranquila? Alguma intercorrência? Até o momento, graças a Deus, estamos sem ocorrência nenhuma. Esperamos que assim continue até o final, porque hoje é um dia muito importante, não só para o Brasil, mas principalmente aqui para Urbano Santos. É a hora que a gente tem que ter paz para votar. Mas todas as forças de segurança, elas estão a posto, estamos circulando. Então, qualquer tumulto, qualquer ameaça à democracia, ela será repreendida imediatamente. Já o segundo maior colégio eleitoral de Urbano Santos é este aqui que nós nos encontramos. O Centro de Ensino Esteflora de Araújo. Com 3.130 eleitores, ou seja, 16 a menos do que o maior colégio eleitoral, que é justamente o colégio doutor Magno Bacelar. Com o final das apurações das eleições municipais de 2024, os resultados das votações para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções, foram conhecidos. A baixa judicialização eleitoral em relação às últimas eleições municipais também foi ressaltada pelo Ministério Público Eleitoral. Sim, Alec, nós tivemos muitas intercorrências, principalmente em São Benedito do Rio Preto, algumas em Belágua. Urbano Santos foi bem tranquilo, o processo eleitoral. Mas as forças de segurança, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral deram resposta imediata. Então, onde foram surgindo as denúncias de qualquer irregularidade, em qualquer sessão eleitoral, em qualquer escola, a gente se dirigia, a Polícia ia, ou a Guarda Municipal ia, a Polícia Civil ia, e o Ministério Público também acompanhava. Além do juiz eleitoral, também está nas sessões. Então, assim, a gente teve que dividir forças para dar um encaminhamento a todas essas intercorrências que nós tivemos. E concluímos rápido, né, o pleito, porque na última eleição anorou muito, termos lá para meia-noite, uma hora da manhã, mas agora já sete e pouco, sete e meia, já concluímos o processo de contagem dos votos. A juiz eleitoral, Verônica Calmon, avaliou como bem-sucedido o pleito deste ano na 73ª Zona Eleitoral, que, além de Urbano Santos, compreende São Benedito do Rio Preto e Bela Água. Aqui do meu lado, a doutora Verônica Calmon. Doutor, queria que a senhora fizesse uma análise, uma avaliação desse pleito. Esse pleito, como todo pleito municipal, sempre tem aquele acirramento, né, um pouco maior do que aquele pleito geral, o presencial, mas, graças a Deus, transcorreu tudo na tranquilidade, os meus servidores aqui conseguiram agir com presteza, a gente realizou treinamento, então, tudo transcorreu dentro do que estava previsto, né. Mais uma vez, as urnas também foram protagonistas aqui nesse pleito e a gente conseguiu encerrar, agora, às 19h15, todos os três municípios completos. Ambulância e carro de passeio colina e frontalmente em Urbano Santos. É a seguir. Abertura Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Na manhã desta última segunda-feira, dia 7, uma ambulância e um carro de passeio colidiram frontalmente em Urbano Santos. Por volta das sete e meia da manhã desta última segunda-feira, dia 7, um acidente do tipo colisão frontal na MA224, entrada de Urbano Santos, foi registrado. Segundo informações, a ambulância que pertence ao município de Belágua, estava em deslocamento para São Benedito do Rio Preto para reparos mecânicos. O motorista do Siena precisou ser retirado do veículo pela equipe da Força Tática, que prestou os primeiros socorros. A Força Policial estava de serviço nas eleições municipais. No próximo bloco você vai ver, em Urbano Santos, a apostadora ganha mais de 50 mil reais, não recebe prêmio e caso vai parar na delegacia. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Em Urbano Santos, uma apostadora faturou mais de 50 mil reais. Ela não recebeu prêmio e o caso foi parar na delegacia. Veja na reportagem. TV Outro Nível está chegando nesse momento na Depol do município de Urbano Santos. Recebeu uma denúncia acerca de um joguinho de azar e que a ganhadora teria faturado nada mais, nada menos do que 50 mil e 500 reais. Só que esse dinheiro, ó, escafedeu-se. Ninguém sabe onde foi parar. E aqui está a ganhadora. Você ganhou o prêmio, mas até agora ainda não viu a cor do dinheiro. Não, não vi a cor do dinheiro. Ela só é falando para mim que ela iria, não ela, mas o dono, que se chama, dizendo ela que é Júnior e o nome dela é Fernanda. Ela disse que eles iriam me pagar, que ele ia resolver isso e até agora nunca pagaram. Mandaram eu esperar até ontem que foi segunda-feira. Ela disse que iria me pagar, que ele vinha, mentindo eles dois, porque nenhum deles apareceram, dizendo que o bilhete é falso, dizendo que vinham com uma gráfica para averiguar o bilhete e eles não vieram. Vou falar em bilhete. Cadê o bilhete? Ah, esse aqui é o bilhete da sorte e da confusão. Eles disseram que foi forjado, que é falsificado. Mostra aqui. Olha aí. O bilhete é datado aqui do dia 27 de setembro de 2024. Aí, em função disso, que você ganhou no momento, qual foi a sua reação? Ah, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz porque um dinheiro desse iria me ajudar muito. Eu tenho uma bebezinha de três meses, né? E é meio complicado. Aí eu fiquei muito feliz, né? Mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz, mas com isso tudo eu estou também muito triste porque ela só está enrolando, enrolando. Aí eu vim denunciar ela. Você tem áudios, tem mensagens na conversa entre vocês de que ela afirmou que iria fazer o pagamento? Tenho, eu tenho tudo no meu celular. Tenho um print, porque tem algumas mensagens que ela colocou em duração que apaga em 24 horas, mas eu tirei print de tudo. Eu tenho tudo no meu celular. O Juninho me relatou e eu acho que depois que o rapaz fazer a comparação dos bilhetes aí, ele vai realizar o pagamento. Fica ruim, né, Fernanda? Porque não sabe que isso que está mentindo certo é o Juninho. Porque o Juninho fala que tu está saindo daí para entrar cá com o dia grávida. Tu fala que não vem porque está com o teu braço. E minha irmã, eu não sei, meu Deus do céu. Fernanda, tu não foi mulher não? Porque tu, quantas vezes tu me garantiu que disse que quando saísse o ganhador, você vai fazer o pagamento. Quantas vezes teve bilhete quando repetido, tu não era acostumado a perguntar. Quando ia ser, quando o ganhador saísse, o ganhador tu falou, se saiu o ganhador com o número principal, nós vamos fazer o pagamento. Cadê que o ganhador fizeram? Cadê? Cadê? Se fosse o bilhete falso, a gente ia ter que ir para verificar. E nenhum dos dois vendedores não ficaram com medo de entregar o bilhete. Entregaram, tá? E daí, esse bilhete é o mesmo jeito que tu me entregou, tá aqui. Nunca que nós fizemos algo errado com o bilhete. Nem Doria, nem Redelso. Porque quantas vezes aconteceu esse dia o bilhete premiado ter vindo para cá? Sabe que tu não está sendo mulher não, né? Porque se tu fosse mulher, como tu disse, tu falou que é tu que resolve tudo. Eu mandava piques para tu, eu prestava conta contigo. Porque se tudo resolver contigo, porque tu não bora resolver para pagar esses ganhadores, por que não resolve? Viu? Porque eu já fui chamada, né? Eu estou indo na delegacia, eu fui chamada. E eu vou falar tudo. Eu vou falar, tá aqui. Eu vou mostrar, tá aqui, ó. Eu mandava dinheiro para ela todo dia. Eu prestava conta com ela todo dia. Eu mandava dinheiro todo dia para ela. Eu prestava conta direitinho. Eu não tenho nada, eu não tenho nem aceitado, mano. Agora, se quiser, me obrigar a dar dinheiro. Eu não tenho, porque eu realizava dinheiro para a Fernanda. Sendo que conta não era ninguém dela. E eu mostrei para a ganhadora aqui. Mostrei até aqui, meu irmão. Eu não tenho culpa de nada, não. Se tu está me chamando, pode me chamar. Eu vou. Eu não vou me esconder. Eu não vou, eu não sou traficante. Eu não sou nada, não está me escondendo de polícia. Eu vou lá, tá sabendo? Só que eu não vou me ferrar só, não. Eu não vou me ferrar, porque sempre eu disse. Fernanda, eu tenho minha filha. Eu tenho minha filha para me sustentar. Eu sou a mãe de duas filhas. Eu tenho um homem que só, ele apenas fica comigo. Mas ele viaja direto. Ele não fica aqui comigo. Eu sou mãe e pai para minha filha. E se eu ir presa por causa de jogo, E minha filha, não, não vai acontecer isso. Confia, não vai acontecer. Quando ganha a dor, não fica com medo. Porque quando eu ganho, nós vamos realizar o pagamento. Até na semana passada, eu estava a manga dizendo que eu estava com medo. Eu não estava com medo, não. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que tu não ia dar a mulher para fazer. Cadê? Eu te ligo. Eu te mando um monte de mensagem. Eu te ligo e tal. E tu me responde. Pois é, meu irmão. Mas eu fui ver ela contigo, entendeu? Como eu estou sendo chamada, Eu também não vou ser chamada. Porque se ele fosse pagar, ele já tinha pagado. Fica só enrolando. Dizendo que o meu da Graça fica vindo aqui de manhã até agora. Eu nunca vou. Cadê, Fernanda? Nada, né? Enganaram mesmo, né? Foram embora com um estande de dinheiro dos pessoal. Você não tem coração mesmo, não, né? Tanta gente que comprou esses bilhetes. Tanta gente que... Tanta gente que compraram seus bilhetes com a esperança de ganhar. E vocês fugiram com o dinheiro além, né? E fizeram pagamento. Mentindo, dizendo que o homem da Graça está vindo aqui. Cadê esse homem da Graça? Nunca falaram nada. O eu está mentirosa, Fernanda. Eu só peço para mentir. Por isso que acontece tanta coisa na tua vida. Tu perde o fio. Tu não tem dificuldade. Porque cada consequência é dos teus erros. Ainda tem coragem de falar. Nome de Deus nem estátua. Sendo que tu não tem Deus no coração. Uma pessoa que pega o dinheiro das pessoas. Que fica fazendo o jogo aí. Enganando o povo. Não tem Deus no coração, não. Tu mesmo tem Deus no coração. É das piores mentirosas que eu já vi na faz da terra. Mentirosa. Eu sei que a polícia vai atrás de você onde que tiver. Onde que tiver, a polícia vai atrás de vocês. Eu vou mandar vocês. Pode até fugir desse dia, mas não estou longe, não. Não estou longe com nenhum. Vou fazer todo o que vocês estão fazendo tem consequência. E vocês vão pagar tudo o que vocês estão fazendo aí. Os supostos donos, eles moram aonde? Você tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação. Ela dizia que ela era de Itapecuru. Mas ela só ia enrolando, porque acho que não é de lá, não. E aí se viu obrigada a vir aqui na delegacia? Vim. E eu estou sem medo dela, de ir de alguma coisa. Você fala sem medo. Então ela chegou a te ameaçar ou não? Não, ela não chegou a me ameaçar. Ela só é dizendo mesmo que eu iria ser paga. Mentindo, porque até hoje eu acho que ela é cúmplice desse tal de Júnior, que é o dono do jogo, do jogo de amantes. Está aí. Vamos agora conversar com a vendedora. Vem para cá, a representante aqui em Monsanto. Você pode até chegar para cá um pouquinho? Vem para cá. Também ela não quer se identificar. Que situação é essa? E como explicar isso tudo que aconteceu? Teve a ganhadora, mas até agora o dinheiro ela não viu. Sim, ela falou que ia realizar o pagamento da ganhadora na sexta-feira. E diz que espera até segunda-feira que essa tal de Fernanda vinha com o homem da gráfica para ver se o bilhete realmente, se era falso. Mas até ontem, ela disse que vinha até umas oito horas. E nós aguardamos até oito horas, ela nunca apareceu. Aí eu cheguei a ligar para ela, cheguei a ligar para o dono. Nenhum dos dois não receberam nenhuma ligação minha. Esta reportagem está sendo feita nesta manhã de terça-feira, dia 1º do mês de outubro. E até agora não atende mais? Não atende. Eu já até botei crédito no meu celular para me ligar por ligação normal. Nem por ligação normal ela não atende. E aí eles falaram que são sediados lá em Itapecuru, Mirim. Sim, no começo que ela mandou os bilhetes para me vir carimbar, para me entregar para os vendedores, eu perguntei de onde era ela. Ela falou que ela era lá de Itapecuru, que a família dela era de lá, ela morava lá. Só que o dono disse que era de outra cidade. Você acredita então que se tratou de um golpe? Sim, foi um golpe. Porque ela... Já tive comentário de algumas pessoas, quando eu pegava os bilhetes, falavam que ela já tinha feito isso de várias cidades, de entrar na cidade, fazer esse jogo e na hora sumir, quando o dia estivesse bem acumulado. Você chegou a conversar com ela pessoalmente, com o proprietário também, assim, pessoalmente ou não? Não, sempre ela falava que um dia vinha na cidade para nós conhecermos pessoalmente, mas nunca cheguei a ver ela. Mas já cheguei a ter vídeo com ela, por vídeo de chamada, ele e ela. Tem imagem dela? Não, só tem uma foto dela lá no perfil, mas... Também nem sabe se é dela ou é dela? Sim, é dela. E em relação aos áudios, você tem aí no celular? Sim, tenho tudo registrado, tudo, todas as conversas, desde o começo até segunda-feira, eu tenho tudo registrado, todas as conversas, tudo que eu tenho com ela, eu tenho tudo registrado. Para a gente finalizar, algo a mais que você queira acrescentar em relação a esse caso, a essa situação específica? Que a justiça seja feita. Eu quero que faça uma busca de procura para apurar a Fernanda, porque ela faz isso diretamente, ela faz esse jogo, dando golpe nas pessoas, falando que vai pagar e não paga. E eu quero que a justiça seja feita para fazer o pagamento da ganhadora, que não foi feito. Ok, portanto, falamos aqui com as duas mulheres, a representante e também com a ganhadora. Ela faturou aí cerca de R$ 50.500,00, mas até agora não viu a cor desse mutante. E aí fez o certo, veio na Depol aqui do município de Urbano Santos, cobrar providências, além de denunciar esse grupo, que segundo elas, se trata de golpistas. No próximo bloco, você vai acompanhar Carro Desce Desgovernado na Avenida Manuel Inácio e atinge outros veículos. Música Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nós propomos fazer. Cuidar de você, essa é a nossa missão. Música 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 No final da tarde de hoje, terça-feira, um carro desceu desgovernado na Avenida Manuel Inácio e atingiu outros veículos. Assista! Música Música Final da tarde de hoje, dia 8 do mês de outubro. E o acidente foi registrado na altura aqui da Avenida Manuel Inácio, no centro de Urbano Santos. A guarnição da 5ª companhia atendeu a essa situação e aqui do meu lado, soldado Nathaniel, que vai dar informações acerca desse caso. O que o senhor pode falar em relação a essa situação? Oi Alex, o pessoal ligou para a gente via celular, WhatsApp, disse que tinha acontecido um acidente. Fomos até o local, chegando lá, o proprietário da Hilux disse que tinha deixado o veículo estacionado e saiu para comprar alguma coisa ali na panificadora que fica ao lado do posto. E dizendo ele que a Hilux desceu e foi batendo em alguns veículos que estavam na frente, desgovernado. Agora o veículo desgovernado chegou a atingir algum cidadão, alguma pessoa ou não? Apenas alguns veículos que estavam parados e estacionados? É, graças a Deus não teve nenhuma vítima, só um carro que estava parado lá na frente e uma moto. Ele entrou em acordo com os proprietários desses veículos que tiveram danos? Exatamente, lá no local, o pessoal conversou lá, entre eles mesmo e ficaram de acordo lá para eles resolverem a situação. Ainda a situação, como houve o entendimento entre os envolvidos e o proprietário do veículo, que acabou aí provocando esses danos materiais em terceiros, não foi nem necessário que eles viessem para a delegacia? É, a princípio não teve necessidade, né? Como eu falei, foi resolvido mesmo no local, a situação toda. Para finalizarmos, há algo a mais? Eu quero enfatizar, olha, é isso que a 5ª Companhia de Irvão Santos está 24 horas por dia aí na rua, qualquer coisa. Se precisar, a gente sempre vai estar disponível, é só ligar. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite, abençoada por Deus, e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Um grande abraço.